Ai, andar andei Ai, como eu andei E aprendi A nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Ai, marmarusei Ai, eu naveguei E aprendi A nova lei Céu da terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Céu da terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Ai, voar voei Ai, como eu voei Vou confessar Vou confessar A nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha Queira que fique na ar E folia em nome da rainha E folia em nome da rainha Amém. 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 Eu partirei. Amém. Eu voltarei. Vou confirmar A nova lei. Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis. Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis. Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis. Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis. Alegria em nome de Cristo Alegria em nome de Cristo que Cristo é o Rei dos Reis. O Rei dos Reis Obrigado.